O Wilton Gaega na cobrança, o Xará. Já vai pensando aí, Alexandre, vou te jogar na frigideira, hein? Já vai pensando aí no melhor em campo, hein? Wilton Gaega, cobrando a bola direto para as mãos do goleiro Wander. Já pode dar seu voto aí, Alexandre, o melhor em campo. Eu vou dar para o jogador que está decidindo o jogo, viu, Wilton? Eu estava 1x1, o jogo estava indo para os pênaltis. O Andorinha entrou no primeiro lance, fez um belo gol e está dando o título à equipe do instante. É por isso, meu voto é para o camisa número 7 do instante, meu voto é para o Andorinha. Tá certo. Se quiser pegar um voto aí com o Caio César, fique à vontade. Vamos lá, então. Vamos chegar aqui no Caião e participar conosco. Boa noite, Caião. Oi, beleza, Alexandre. Boa noite para você, para o Wilton e para os amigos do Futebol Araxá. Gostou do jogo, meu caro Caio? Sim, um jogo bem movimentado, como eu estava até pressupondo, Alexandre, porque são duas equipes leves que procuram jogar, né? Então, foi um jogão de bola aqui no Campo do Santa e o grande público também. Melhor em campo? Andorinha. Andorinha. Tá certo, Alexandre. Andorinha eleita, então. E o Sâncer é campeão, Alexandre. A prioridade é sua. Vamos chegar na rapaziada, então, aqui para a gente registrar a participação dos jogadores do Sâncer, que consegue o título na categoria Amador e vai para a decisão aí no próximo domingo contra o campeão do Ruralão. O pessoal está fazendo festa, está comemorando. Realmente, aqui, o time do Sâncer, está comemorando aí com muita alegria. Vamos chegar no Ramon aqui, que fala do jogo, jogo difícil, né, Ramon? É um jogo de truncados, mas vamos ver que os equipes jogaram bem, né? No começo do segundo tempo tiveram uma discussão ali, o Cacho foi justo. Mas, graças a Deus, a gente saiu com a vitória e é campeão, só para morar. Parabéns aí para o Ramon, comemorando. Vamos chegar no Thiago aqui, Thiago Felizinho também. Avalia aqui para a gente o jogo, a vitória e esse título, Felizinho. Importante, né? Um jogo duro, truncado, as duas equipes se estudando. Mas, no final, acaba que a gente foi mais competente, conseguiu concluir um gol aí, uma andorinha na sua primeira jogada no jogo. Importante isso. E essa molecada está de parabéns, eles merecem. Valeu, moleque do Mulei, bem-vindo. Valeu. Aqui, o Felipe Darlan, comemorando com o Thiago. Felipe, você teve participação importante também aí, né, Felipe? Quando precisou, você estava lá para fazer as defesas, né? Graças a Deus. Estava precisando de ninguém me bater na traga, mas... Hoje a gente mostrou que a instância está aí. Se não ficar com o olho aberto, a gente vai passar por cima. Deus quiser, graças a Deus, pude ajudar o time aí, aqui. Mas, dá umas parabéns a toda a equipe. E pro Thiagão aí, que tem corrida atrás de tudo aí. Eu sei que não é fácil, mas a gente pode retribuir com esse campeonato aí, então. Parabéns, Gil. Chama o craque do jogo lá pra nós. Vamos tentar daqui a pouquinho achar aqui. O bravadorinha. Mas antes, deixa eu pegar também uma opinião da rapaziada do City. Eu estou aqui ao lado do Gilson. O que achou do jogo? O City também teve grandes momentos na partida e poderia até ter empatado o jogo nesse final, né? Verdade. Foi um jogo de duas equipes que não chegou na final à toa. Todo mundo sabe do trabalho que o pessoal do Estância vem fazendo e que a gente vem fazendo. Não é quando ganha está tudo certo, assim como quando perde também não está tudo errado. Levantar a cabeça, ver o que ficou de errado, ficou pra trás. Agora, levantar a cabeça e seguir em frente. E o craí no Amadorão, né? É isso. A gente veio fazendo um bom trabalho. A gente eliminou um dos favoritos ao título aí. Não foi à toa. Mas bola pra frente. Futebol é isso. Os caras mereceram. Parabéns pra eles. Mas uma coisa que deixou a desejar hoje foi a arbitragem. Ele completamente amarrou o jogo. E tinha muito tempo aqui. Porque o Mora aqui em Araxá nunca viu uma arbitragem tão ruim do lado de hoje. Obrigado, viu, Gilson? Parabéns. Aí não foi dessa vez, mas o time fez uma boa partida, né? Valeu. Isso aí. Esse é o Camisa 10 da equipe do City. Vamos chegar aqui no Andorinhas, o Wilton? Ele que fez o gol decisivo, né? Entrou no primeiro lance, marcou o gol e deu o título aqui ao time do Estância. E por isso foi melhor em campo. Vamos chegar no Andorinha aqui. Primeiro lance só fez o gol, Andorinha? Pois é. Graças a Deus eu tive essa sorte de chegar ganhando o jogo aí. Mas teve um bom empenho aí. E graças a Deus eu sou campeão. E aí realmente começar a temporada, já construindo esse título, é importante pra dar moral pra equipe que vai com tudo aí pro Andorão, né? É muito importante, né? A equipe que entra no Andorão motivada. E cada vez nós procuramos melhorar cada vez. Nós estamos aí pra ficar lá em cima no Andorão também. Agora chamou a atenção também, Andorinha, o público, né? Um número grande de torcedores. Uma quinta-feira à noite, muita gente vindo aqui. E isso incentiva e dá aí um gás a mais pros jogadores, né? Comemorar o título com o torcedor é ainda melhor. Que isso, é bom demais. Minha mãe, meu pai, minha família, minha esposa. Dá um motivo mais, dá um gás, viu? Agora, além do gol, do título, você ganha também um prêmio aí do Futebol Araçá. Como o destaque do jogo, tem uma pizza aí pra comemorar, né, Silvio? Uma pizza aí como o melhor em campo pra poder comemorar com a família que veio torcer pra você. Parabéns pelo gol, pelo título e por ser escolhido aí o melhor em campo. Obrigadão aí. Tamo junto, hein? Vamos lá, hein? A minha esposa é que importa. Vamos lá. Obrigado. Parabéns, então, com a camisa número 7, o Andorinhas, ele que foi o melhor em campo, autor do gol, que deu a vitória e o título. Agora é a grande decisão, né, contra o campeão do Amadorão no próximo final de semana, no domingo. O título é em jogo entre as duas equipes, a campeã do Amador e a campeã do Ruralão, o Wilton Borges. Com o Andorinha, a gente encerra o nosso trabalho aqui no gramado do estádio. do Santa Terezinha, o Romero Ferreira da Costa, que também dá nome a essa competição. É com você, Wilton Borges. É isso. Conquista o título aí. A equipe do Estância é campeã na categoria Amador e no domingo vai encarar aí a equipe do Clube de Rio na super decisão. Parabéns ao Estância. Parabéns ao City. Parabéns a todos que acompanharam aí essa super transmissão. Foi realmente uma grande decisão, hein. Domingo, vamos estar aqui novamente para acompanharmos aí as emoções da super decisão, porque domingo, meus amigos, o Estância, campeão do Juanão Ferreira na categoria Amador, vai encarar aí o Clube de Rio, campeão na categoria do Ruralão, hein. Valeu, valeu demais. Beijo para ação de todos. Volto a dizer, impressionante o grande público que esteve presente aqui hoje, mostrando que o futebol amador é muito forte realmente na terra de beija. Todo mundo gosta e é por isso que o Futebol Araxá faz esse trabalho bacana de trazer as emoções de todas as competições. Vem aí o Amadorão com 12 equipes, vem aí o Ruralão com 19 equipes, vem aí o Prêmio Futebol Araxá com os melhores esportes, hein. E você, lógico, vai estar ligado sempre, sempre aqui comigo com Alexandre César, com Márcio Lebanque e com Rodrigo Inchou. Valeu, valeu, valeu. Até domingo, então, às 10h30, para as emoções, né, da super decisão. Saremos de novo trazendo tudo e mais um pouco no próximo domingo. Valeu, meus amigos, obrigado pela audiência, a audiência hoje foi top, hein. Então, foi tão boa a audiência que eu não posso deixar de sair aqui da transmissão sem trazer aí pelo menos mais algumas participações aí dos nossos amigos internautas que tiveram com a gente aí ao longo da transmissão, hein. De uma forma rápida e dinâmica, eu vou mandando um abraço aqui para a Juliana, que torceu pela instância, tá feliz com o título. Adriano Vilela, vamos distância, rumo ao título aí também, feliz com o título. Fabiano Lúcio, é um miloca, né, bom dia, o gordinho, marcou. Gol, gol, hoje eu cheguei agora do trabalho. É, miloca, você não pode ficar perdendo a transmissão não, miloca. Um abraço também para o Felipe Bento, ele que aí também já trabalhou na equipe do Estância, auxiliar aí um bom tempo aí do nosso amigo Thiago Felizinho. Valeu, valeu demais, beijo no coração de todos os meus amigos, com o meu bravo amigo Felipe Bento, eu me despeço e até domingo. Tchau! 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 E aí Tchau! 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 Tchau!